A equipe de controle a endemias do Departamento Municipal de Saúde de Arceburgo faz visitas com frequência às residências atrás dos criadores do mosquito da dengue. Em muitas casas, tem encontrado todo tipo de material que contribui para a proliferação do mosquito. Muito, nada do cachorro, caixa d'água, vazinho de plantas, muito. Uma guerra que só será vencida se tiver o apoio da população, explica a secretária de saúde, Rosa Melati. Precisa todo mundo se conscientizar, cada um fazer a sua parte, né? Cada um cuidar do seu quintal, a gente tem dado apoio, veio o pessoal de Alfenas, que tirou esses lixos, mas cada um tem que cuidar do seu. E essa é a maior preocupação de vocês? Porque a equipe está trabalhando aí todo dia. Está trabalhando todo dia, tem o pessoal fazendo fumacê, veio uma caminhonete de Alfenas fazendo esse fumacê, e o pessoal está tudo aí tentando tirar todos esses lixos onde possa acumular água. Arceburgo registrou de janeiro até agora 128 casos de dengue. A dona Rosa foi vítima do mosquito. Como é que foi passar por essa experiência? Ah, é horrível. É muita dor no corpo, muita diarreia, muita indisposição, muita febre. Não é fácil, não. E a senhora procurou médico para fazer o tratamento? Procurei médico, procurei, procurei aqui, procurei lá, e aí depois que descobriu que era dengue. Ela explica que a preocupação é ainda maior com a neta Maria Eduarda, que também pode ser vítima do mosquito, que anda tirando o sossego de todo mundo. E eu preocupava por causa da menina, né? E começou aqui, nesse pedaço. A diretora de escola, Fernanda Geralda, não escapou do mosquito Aedes aegypti e teve que ficar de repouso e tomar medicamentos. Nossa, foi muito difícil porque eu passei muito mal, fiquei de cama. E como eu estava muito fraca, eu estava amamentando, eu precisei procurar o hospital. Falei, vou procurar o hospital para ver o que eles poderiam me ajudar. Aí eles aplicaram o soro, eu fiquei o dia, a parte da tarde, lá tomando o soro. E com o complexo B. Foi onde, no outro dia, foi onde eu levantei, mas eu fiquei oito dias de cama. Ela comentou que procura manter o quintal sempre limpo, livre de criadouros do inseto, que pica as pessoas e transmite a doença. Aqui nessa rua, todo mundo pegou e todo mundo procurou, assim, limpar os quintais. Os vizinhos procuraram, porque nessa rua aqui, nessa calçada inteira, foi todo mundo que teve dengue. Só que o problema é que algumas pessoas não cuidam do quintal, entendeu? Não cuidam das plantas, não cuidam de água parada. Muita gente, às vezes, até em localidade mesmo pública, tem muita coisa em Túlio, muita coisa parada. Então, aí dificulta. Esta outra moradora de Arceburgo fala que a mãe foi vítima da dengue. E conta que só através da união e da conscientização dos moradores que tem que deixar o quintal e terrenos limpos, a guerra contra o mosquito vai ser vencida. É a população, é a prefeitura, é principalmente, sim, acho que a casa a gente tem que estar sempre limpando. E às vezes eu vejo o pessoal aí, passe, muitas casas não abrem. E a gente anda pela rua aí, a gente anda vendo muito quintal sujo aí. Que eu acho que deveria ver esses quintais que estão sujos para dar uma pesquisada e manter limpo. Prefeito Antônio Gregório Militão disse que a prefeitura municipal está fazendo a sua parte e que está bastante preocupado com o número de casos de dengue em Arceburgo. E reforça a importância da população ajudar no combate ao mosquito. A gente fez o mutirão, limpou, ajudou a limpar os quintais. Agora, a gente pede à população que nos ajuda, porque só a prefeitura não dá conta, entendeu? Se o povo não tiver a colaboração de todos os moradores, fica difícil. Porque como é que a gente vai saber o que tem no quintal de cada um? Então, o importante é a ajuda da população. Então, eu peço encarecidamente à população que nos ajude, porque é uma coisa séria, não é brincadeira não essa dengue. A gente vê alguns casos aí até de morte nos lugares para fora. Então, eu peço à população, mais uma vez, nos ajuda a combater essa dengue.